Já estava aprendendo há muito tempo, eu evoluí nesse canal. Eu paguei no meu celular? Oi, pessoal! Gente, estou nessa animação depois de chorar muito. Não sei nem se vocês vão conseguir me ouvir direito, porque a câmera do meu celular, do microfone, já deu ruim de vez. Esse celular aqui que eu consigo. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou lá comprar, estou indo agora, já estou pronta aqui. O meu iPhone novo, tão desejado iPhone 13, que eu estava namorando há muito tempo já. E eu mereço, e eu decidi que eu preciso, entendeu? Porque eu estou aqui com ele há 5 anos já, o XR. E é isso, gente. Eu estou indo lá comprar, então é isso. Chegamos aqui em uma das lojas para a gente poder ver, comparar preço. Vou mostrar aqui para vocês, que estão aqui comigo como sempre. Ó, gente, já estou começando a ver aqui, então, os aparelhos. Esse aqui são os 12, tá vendo? São os 12. Olha só, ele é lindo. Eu amo essa cor, eu estou querendo muito dessa cor, se eu for pegar. Aí tem esses aqui também, ó. Eu não sei se vale a pena pegar o 12, gente. Olha só como é que ele é lindo. Esse aqui é um lilásinho, coisa mais linda. Mas eu acho que não vale a pena comprar o 12. Esse aqui é o mini também, lindo. Ó, gente, aqui está a linha dos 13, está vendo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o 13 mini. Aí tem essa cor aqui, é o rosinha. É mais branco, né? Mais para o branco. Eu achei a coisinha mais linda também. Mas o que eu acho que eu quero mesmo é ou verde ou azul. Estou na dúvida ainda, vou escolher com vocês. Aí esse aqui é o 13 que eu quero pegar mesmo. Ó, o valor está aqui. Só que eu não sei se eu vou comprar nessa loja ainda, entendeu? Olha aí, gente, que lindo o verde. Ui! Esse aqui é 15 mil reais, esse Pro Max aqui. Cadê? 10 mil, 15 mil. Olha isso. Com o celular, mas ele é lindo também. E tem o 13 Pro normal. Ele é verde também. Nossa, ele é lindo. Mas se eu fosse comprar o Pro, eu acho que eu compraria o dourado. Olha a câmera. Cara, é bagulho tipo de câmera profissional. Caraca, olha essa qualidade. Deixa eu ver o modo cinema dele. Caraca! Olha isso, gente. É muito profissional esse aqui. Gente, você também olha o valor. Então, eu estou escolhendo ainda... Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui está em condições, né? Hora do meu orçamento totalmente. Porque é o Pro Max e tudo mais. Acho que não tem necessidade. Porque o 13 normal, ele também tem o modo cinema que eu quero. Então, eu não sei. Eu vou pesquisar aqui direitinho. Enfim, vou falar pra vocês. Eu não sei nem se eu vou comprar nessa loja ainda. Vamos lá agora pegar o celular. Eu escolhi a cor azul. Não sei se eu falei pra vocês. A Júlia está ali com a Rebeca ali atrás. A Rebeca toda tímida. Estou indo eu lá comprar. Pegar a loja. Olha isso aí. Vamos lá. Tá feliz. É um prazer em ver a fazer esse aqui. Eu sempre senti o prazer em ver o outro fazendo uma só. Vamos ligar agora. Hello. Moço, você está funcionando ou não? Segura, calma. Respira. Aí, pô. Aqui, ó. Chame de retorno do chip, tá? Manual. Depois eu mostro pra vocês. Obrigada. Passeia com sua sacola. A caixa está aqui na minha casa de graça. Ela está segurando, gente, como se fosse um filho. É o bebê dela. Gente, cheguei em casa. Já é outro dia. Botei o celular tudo na caixinha de novo pra vocês verem eu tirando, entendeu? Então tá aqui na sacola. Fui lá. E aí, gente. Eu estava explicando pra vocês. Esse meu celular antigo, eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. É esse aqui, o XR. Ele estava, tipo, assim. Ele é muito bom, só que ele começou a dar problema 5 anos depois de uso. Então, eu acho que já estava na hora. Mas, ele é muito bom. Tipo, o XR eu indico muito pra vocês. A câmera dele é maravilhosa. Tipo. Mas a câmera dele é muito boa, sabe? Eu não tinha do que reclamar, não. Tanto que eu fiquei bastante tempo com ele. Só que ele começou a dar problema no microfone. E aí, aconteceu de eu gravar uma vez, um dia inteiro, gravando pra vocês aqui no canal. Foi um dia antes que eu comprei o celular. Aí, quando eu fui ver, estava tudo, tipo, horrível. Como é que é o nome, amiga? O áudio. O áudio. Estava horrível. Estava vacilando e tudo mais. Aí, eu chorei, chorei, chorei. Falei, cara, você quer saber? Vamos ver. Aí, eu estava namorando já. Entendeu? O iPhone 13. Eu queria o 13 por causa do modo cinema pra poder gravar pro canal pra vocês. Pra melhorar a qualidade de vídeo, de imagem, de áudio. Enfim. Eu já estava precisando há muito tempo evoluir nesse canal. Então, eu estou muito feliz. Porque também, né? É uma conquista nossa. Tipo, vocês que... Não vocês que me deram, porque eu trabalho pra caramba pra gravar pra vocês. Entendeu? Mas vocês me ajudaram nisso, né? Vocês fazem isso acontecer. Aí, é isso, gente. A caixinha é muito fininha. Ó, vou mostrar a caixinha aqui pra vocês. Ela é bem fininha. Eu amei. Amei demais. Mas aí, é muito bom abrir isso aqui. Já abri isso aqui várias vezes. Entendeu? Tá até com marca de uso, não tá? Dá pra ver no vídeo? Não. Não? E ele é dessa cor. A gente resolveu comprar o azul mesmo. Não tinha por que eu comprar outra cor. Eu amo essa cor. Eu vou ter a minha... O quê? É a cor da minha banqueta. Tipo assim, eu amo esse azul. Quando eu tiver a minha casa própria. Minha casa vai ser dessa cor. Eu amo isso. E aí, eu comprei o azul mesmo. Mas tinha a opção lá de vermelho, rosa claro, preto. O que mais, amiga? Lilás. 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 Lilás não tinha não. Era o 12, Lilás. É. Aí, eu resolvi ganhar. Ganhar não. Comprar mesmo o 13. Porque o 13 Pro, ele tem uma diferença mínima de câmera. E um valor absurdo de preço. Então, não valeria a pena. E o mini também era mais caro. Então, enfim. Aí, eu não quis comprar o 12 porque eu não tinha mal do cinema. Resolvi comprar o 13 mesmo. Já está configurado. Com uma foto linda, maravilhosa. Mostrei aqui pra vocês, gente. Olha, ele é muito, muito bom. Então, aí veio aqui o... Só veio o cabo mesmo. Tipo, daqui a pouco o celular vai vir todo desmontado. Mas eu tenho que comprar ainda a caixinha aqui. Só que, tipo, 120 reais. Aí, tive que comprar a capinha. Tive que comprar película e tudo mais. Aí, não comprei ainda. Mas, veio aqui o cabo. E só. E o manual. Foi isso que veio o celular. Entendeu? Agora, eu vou filmar aqui. Pode me dar a câmera, amiga. Eu mesma vou filmar. A capinha. Eu comprei essa aqui porque eu queria transparente muito, né? Comprei o celular azul. Então, eu comprei essa aqui que foi 70 reais. Eu acho que em outras épocas a capinha já foi 10 reais de celular, né, gente? Mas, tudo bem. Eu não queria sair do shopping sem proteger meu telefone novo, né? E aí... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ai, gente. Ele é muito, muito lindo. Já botei a película nele. Botei o belíssimo aqui. Ó. Abriu aqui no meu Instagram. E ele aqui por dentro, ele é desse jeito, gente. Eu já configurei ele todo, entendeu? Baixei aplicativo por aplicativo. Aqui tá a foto eu com o Mumu. Enfim, vou mostrar a câmera pra vocês. Ó. Nossa, você tá horrorosa com essa câmera boa, assim. Olha isso. Desfocou o fundo? Não, peraí. Nossa, foca no fundo. Desfoca a minha cara. Olha isso. Brasil. Fica, tipo assim, tudo desfocado. Muito boa mesmo. Então, foi uma diferença absurda que eu vi. Tem gente que fala que não tem tanta diferença do modo cinema. Tem sim. Pra caramba. Vale muito a pena. E é isso, gente. Os aplicativos aqui que eu baixei, não tem muito aplicativo, né? Baixei só as redes sociais e tudo mais. Não tem muita coisa. Eu comprei o de R$128,00. E ele é assim, cara. Ele é mais quadradinho. Tá vendo? Ó, o modelo dele aqui do lado é lindo também, ó. É um azul. Olha isso, cara. Na luz, como é que fica? Muito lindo. E é isso, cara. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Vou vender o meu antigo. Cadê? Peguei o antigo, já resetei ele todo. Ele até tá sem bateria. E o único problema do antigo, assim, além do som que estava ruim, né? Que ainda tá. Eu vou botar pra consertar antes de vender. É esse negócio aqui. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Na tela tá coisa. Entendeu? Tá meio estragadinho. Mas, cara, o XR é maravilhoso. Olha a câmera dele também. Ó. A câmera dele é maravilhosa, cara. Enfim. É isso, gente. Então, eu vou vender esse aqui, ó. Da cor preta que eu tinha comprado. Mas foi em 2018, né, meu amor? Então, já está na hora de evoluir. Mas ele é bem bonito também. Ele tá com algumas marcas de uso aqui. Então, eu não vou vender muito caro também. Eu não sei se eu boto pra consertar. Mas, enfim, ó. A comparação dos dois. Esse aqui é mais quadradinho. Eu acho bem melhor o modelo quadrado assim. É isso, gente. Ó, gente. Estou com o meu aqui. Tá filmando na câmera frontal. Então, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a qualidade dessa câmera. Eu tô tão feliz, cara. Muito linda. Ó, desfoca todo fundo, entendeu? É uma coisa mais profissional, né, meus amores? Desfoca o fundo. Cara, isso aqui pra mim... Só isso aqui. Já... Eu nem feri o preço pra vocês do celular. Eu paguei no meu celular 6.200. Não achei um preço muito absurdo. Eu paguei na Afast. Acabei que eu comprei na Afast mesmo. Porque foi o lugar mais em conta que tinha. E eu comprei pela loja mesmo. Não fui lá na internet esperar chegar e tudo mais. Esse machucador não sai nunca. Entendeu? Então, assim. Eu não quis esperar chegar, comprar na internet. Porque ia ser mais barato. Mas, tipo assim, era coisa de 300 reais mais barato. Aí, como eu parcelei bastante também, entendeu? Vou ficar um tempo pagando. Eu falei, ah, a diferença de parcela vai ser mínima. E é isso. Eu dei um dinheiro de entrada e parcelei o resto. E peguei 1.500. Dei de entrada 1.500. De um dia, tipo assim, falei, vou comprar. Aí, peguei esse dinheiro. Dei a entrada e parcelei o resto, entendeu? E foi isso, gente. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, mostrando, né? Mais o celular e tudo mais. Comenta aqui embaixo, tá bom? Deixa muito like. E é isso. Beijo.